Viola em Luto, Mariano da Viola e Samira Nogueira Essa viola tão bela, me parece em tristecia Sem poder te dir as cordas, pra alegrar as nossas vidas Acho que até em silêncio, ela chora de saudade Relembrando o seu passado, chamada de majestade Lembra o prazer que tinha por estar na companhia Um violeiro apaixonado, em meio às cantorinhas Encostada no seu peito, tocada com emoção Foi assim por muito tempo, a viola eu violeiro Em um só coração Hoje a viola está muda, violenta que veio Sem poder sair de casa, quem não tinha para ver E o violeiro sente tristeza, e a viola também sente Porém mamãe já dizia, viver com alegria É nosso maior presente Logo nos o mundo sara, e alegria aparece O mundo está esperando, e fazendo as suas preces Pra viola eu violeiro, não olhar pra que aborrece E vamos pedir adeus, olhe para os filhos seus Que de jovem tudo agradece E vamos pedir adeus, olhe para os filhos seus